Olá, gente. Mais uma demo. Dessa vez, a demo se chama Creatures of Ava, ou Ava, eu não sei. Mas é um joguinho que eu tava muito afim de testar, porque tem bichinhos pra você coletar. Vamos ver, vamos ver. E a menina não... Oh, é lindo. Que lindeza. É como era. Vamos só continuar com a Rescua Brief. Espera, algo está errado. Rick? Rick! E eu achei a legenda bem pequenininha. Você tem como melhorar, aumentar. Meu Deus. Meu Deus, credo. Meu Deus, credo. Meu Deus. Tabitha, você está lá? Texto, dificuldade normal, mas não tem como aumentar, não é possível mudar o tamanho do texto Oh Talvez, se cumprir um pouco Ei, espere! Me escondi Aqui que eu me escondi E pra cá? O que é? Aqui? Aqui não O que é? É um conjunto! Eu não posso perder essa chance De chance de que, minha filha? Agacha! Esperar fotos que sobraram de... Aqui para a câmera, ampliar e afastar Para tirar a foto Quanto será grande? Quanto será grande? Desculpa gente Vocês não... Coisa rara Nesse é só mais um Machine Learning De novo Ui! 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 O que é? O que é? O que é? Essa criatura é realmente incrível É verdade É verdade Não! 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 Meu Deus! Parece que eu vou de base E tem que correr Vamos achar na grana alta Na grana Na grana alta Ih, meu Deus Olha isso que fofinho Eu ouvi barulho de água Tem bicho aqui na água Acho que não, né? Oh! Civilização Eita Vai falecer Eu acho que ele destruiu onde a gente estava Com o peso dele Jesus Cristo Jesus Cristo Oh! O que é isso? Precisa de ajuda? Ih, ainda fala a minha língua Olha Conte pra mim o que é de errado As pernas? Só as pernas, né? O que? Não, estou bem É só que... Espera aí Você fala a minha língua? Você era o primeiro humano a vir parar em Eva Sempre quebrando as perninhas Que triste Amado Sempre quebrando as perninhas? Oi? Espera, escute Minhas pernas estão bem Elas são fortes Mas não bem O que você diz? O que você faz em Eva Pernas fortes? Eu vim te resgatar E isso não... Você? Vem aqui pra me resgatar? Você acabou de cair um grande buraco Sim, mas escute só Agora você está em uma ruína Já que os combros cobriram a saída Certo, mas... E suas pernas quebraram feio Não quebraram Acho que está resgatando a pessoa errada Não vim resgatar só você Seja quem for É o lance da infecção Queremos precisar todo Tudo Deixe pra lá Como quiser, pernas fortes Espere, vamos esquecer de mim O que faz aqui embaixo? Estou procurando uma coisa É... Quer saber? Não importa Sinto que não vou precisar procurar muito mais Então tá Bem, se eu esqueço A gente está preso Mas eu vou nos tirar daqui de algum modo Vou dar uma olhada Dá pra você falar o meu... O seu nome, pelo menos? Bisbilho, tá? Talvez tocaria objetos antigos e tal Não era isso? Você faz parecer difícil O quê? Eu me esqueci de como humanos gostam de se distrair E a saída? Homem Oh, grosso Agora é Tomb Raider Oi, oi, oi É a infecção As imagens que eu vi Não me enxeram o cheiro Pega Será que dá pra pular ali? Olha o tutorial de spray Ihihihi Tudinho Só pra ver se eu não vou perder nada aqui Olha, eu acho que tava pra pular ali, ó Pra ele ir por cima também Ui Uau Essa coisa ainda funciona? Legal que era pra achar a saída Ela desceu mais A música parou Por que a música parou? O que houve, meu pai do céu? Por que a música parou? Ai Nossa, quase que eu não vi que era pra pular O que é isso? Uau É um Bartão O que é isso? Bate a mão, né? Faz o quê? Ih Ai, não Ai, não Ai, não Oh Ih, a infecção toma conta Eu voltei pra aquele lugar Eu sabia Humanos não se aguentam Como é? Você achou isso E já pegou Sem nem questionar Incrível Ah, fala do bastão Desculpa Eu não imaginei Ah, não se acanhem com isso Pernas fortes Hã? Eu procurava justamente o Naftar A mais relíquia antiga Você é algum tipo de... Isso mesmo Eu sou... Arqueologista Arqueólogo Se quiser o tal de Naftar Ele é todo seu Aqui Ah, nada disso Não tem problema Fique com ele Você que coleciona antiguidades Não posso andar por aí Com o bastão velho Esse bastão velho vai nos tirar daqui Pense bem, penas fortes Vê aquela falha? A mazela está bloqueando o caminho O Naftar foi criado há eras atrás Pelos antares Os antares dominavam o saber De purificar a mazela Só precisamos descobrir como O Naftar permite que você remova a mazela Use para eliminar a flor... Florzela Que bloqueia o caminho Florzela Segure a LT para lançar o anel de conexão Enquanto o fechado estiver ativo Pressione R3 para alternar a câmera automática Sabe o que eu acho interessante? Que os antigos Os povos antigos eram povos Tipo, parecendo Pássaros E esse aqui Ele ainda tem um certo pássaro Mas não tanto Ok Eu adoro o jogo Você tem que fazer limpeza Tipo, limpe o mundo Veja ele como ele era antes Bonito, cheiroso Eu gosto de jogar assim É mais bonitinho Toma isso, sua florzela Parece que não tem estamina Isso é muito bom Oh, susto Ei, uh, Mr. Archeologista Você vai querer ver isso Ava 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 Você não sabe muito sobre nós, Nam Do você? Coloca o Nafetar In esse lugar Vamos, confia-me Ah Oh Oh Rotate E aí Será que é por isso que Tataramazela? Eu acho que nós acabamos de encontrar algumas delas. Eu acho que nós acabamos de encontrar uma delas. Eu acho que Tataramazela. Ah, ainda tem um tempinho ali. Ah, meu Deus. É um jogo de Puzzle. Não, 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 não. Oi. Ai, graças a Deus. Sou um otário. Mentira. Já tem um crazed. Corra e salte para ficar em movimento com a arte perigosa. Essas são as costumas em vigor. Ai, tem vigor. Vou te salvar. Salvei. Não, 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 não. Corrente de feixes. Entidades mazeladas na corrente recebe menos absorção do que a anterior. Melhor que nada, né? Ui. Ui. Tá quieta aí, cara. Vamos ajudar a criatura. Todos. Bem, bem, parece que encontramos uma forma de sair daqui. Então, Sr. Archeologista, o que eles chamam você? Vamos ver, na sua língua meu nome é... O que é a nome? Ah, mimar, mimar. Aquilidu! Preciso de Ava. Só preciso falar, gente, pelo amor de Deus. Arqueólogo. A tradução certa é arqueólogo. Eu sei que arqueólogista é em inglês, mas é arqueólogo. Ei! Você pode me ouvir? Vic! Tabitha! Vic, estou atrapalhando o seu PDA, mas eu não consigo ouvir. O seu microfone. Verdade, rádio? Ela está certa. Vic, estou atrapalhando as coordenadas para o seu mapa. Acontece com o plano. Venha para a base da Aleph Prime. Reactivate o teleporter lá. Rádio. Acontece com o plano. Meu Deus! Espero que ela me ouvire. Acontece com aquele teleporter que está funcionando, Vic. Tá bom. Você sabe onde fica essa base mana que ela está falando? Sim, mas ouça mana não. Pode sair andando até aquela vela ali. Por quê? É perigoso? Protegir uma criatura feroz? Ah, de certo modo. O nome é Honlo, que é chefe mana da vila que fica entre nós e a base. Ah, então está dizendo... Se o mano perambular por Aiba de novo, Honlo vai querer saber o motivo. Melhor ir trocar uma ideia. Vai saber. Quem sabe Honlo goste de você? Ah, vamos lá. Tem coisa para cá? Tem. Tem coisa para cá. O que é isso aqui? Hummm. Tem coisa para cá? Tem. Tem coisa para cá. Tem coisa para cá. Que bonitinho. Tem coisa para cá. Tem coisa para cá. Criatura Descoberta. Criatura Descoberta. Ai, que som gostoso você está tocando. Ih, está todo mundo cara de bunda. Hum, todo mundo falou de sua nojenta. Saudações, Limar. Vemos uma humana. Por quê? Eu vim ajudar. Falamos com o Limar, mas quem responde é outrem. Típico de humanos. Diga, por que voltou para Ava? Não voltei. A minha primeira... Ouça, viemos salvar as formas de vida de Ava. A infecção, a tal mazela, né? Ela não pode ser detida. O seu planeta está morrendo. Temos uma bioarca em órbita. Viemos salvar todas as criaturas que pudermos. Inclusive os na... Entendo. Isso é... uma tremenda ignorância. Como é? Está passando muito tempo com o Limar. Ava não precisa ser salva. Ava não precisa de cura. Não há nada de errado. Mas chefe, com todo o respeito, pode mostrar todo o respeito que quiser. Até respeitar Ava, jamais entenderá. Ah, bem. Bom, momento me entremonter. Pode pelo menos me indicar a base em uma noite aqui perto? É tudo o que precisa para sair do nosso planeta? Ainda tem coisas para resolver aqui, mas sim. Se eu não estabelecer contato com minha colega, nunca vou poder ir embora. Então vamos nos ajudar. Fale com o Vaite, que se interessa por trás humanas. Não nos pergunte o motivo. Vai te... vai te ajudar. Pode tirar uma fotinho? Oi, tudo bom? Como é que vai? O que eu estou chegando lá? Oi. Isso aqui já foi. Hello. Oi. Tudo bem? Como é que vai? NOMTASTIC Canetas? Canetas, nós os adoramos Ah, não, nada de canetas, foi mal Escute, isso é um rádio? Podemos usar? Queremos falar com os velhos amigos na Terra Fique entre nós, mas o rádio estragou Se eu puder chegar à base humana por perto Ah, a base é leve primordial Conhecemos ela, vamos indicar no seu mapa A porta está bloqueada, mas tem outra entrada Vai precisar dessa ferramenta Procure a... como se diz? A coisinha A coisinha, certo A gente vai vir para cá O que é para vir para cá? Ah Oh Está tranquilde. Oh! Vamos lá. Hello? Hello? Ativar tirolesa. Ativa, minha filha. Tem que segurar. Ok. Ahm... Boa noite. Parece que a gente iria. Vamos por cima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tab! Ah... Oh... Boa noite. 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 Espere, espere. Pegue isso. Uma flauta? Ah, obrigada. Faça todas as nananagens de modo mais comedido. Para chamar a atenção, às vezes eu preciso ter criatividade. Até mais. Vamos aprender a domesticar os bichinhos. Vamos aprender. Não, é para cá, né? Vamos subir, vamos subindo. Não. Como que sobe? Pegue aquilo ali. Parece que não funciona. É para subir aqui. Ele está tocando frauta. Oito. 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 A melodia que você aprendeu é a canção da Helva. As criaturas do prado farão um com você. Mas para ganhar confiança delas, você precisa aprender a responder. Domiura. Domiura. Criaturas selvagens imitando os sons que elas fazem com o som à flauta. Aproxime-se de mais da criatura e vai assustá-las. A criatura está cantando. A criatura está esperando que você repita a canção. A criatura não entendeu você. Ai, que legal. Não? Qual é a música? Ah, não. Acho que tem uma duração. Ah, que coisinha fofa. Eu tenho, você tem. O Ura, confio em você. Como se sente? Eu me sinto estranha, tonta, concentrada, mas calma. Respire. Sinto os pés tocando o chão. A próxima parte pode não ser natural para você. A primeira parte pode não ser natural para você. A primeira parte pode tocar o chão do grá. Concentrante, ouvir, Ava. Sinto, Ava. Vê, Ava. Como as criaturas vêem, Ava. Oh eu estou controlando essa criatura? não! a Eura controla a mesma você apenas sente o seu sentimento de ser como seu próprio mas nós, Ava, ajudamos um outro muitas vezes, nossos desejos é aliviar que bonitinho eu trouxe aí para poder ser usadas usas para superar diversos obstáculos cada uma possui uma sensibilidade a gente vai romper a barreira a gente vai romper a barreira já foi ensinamos tudo o que podíamos muito obrigada não faz ideia de como isso vai ser útil ficamos contente com sua música ter se refinada lembre-se, com a canção de Ava as notas são belas mas a canção nasce das pausas entre elas pois bem, vai embora Oi, Tav as coisas estão finalmente olhando a Nama acreditou para chorar criaturas para nós? melhor eles me ensinaram a fazer isso mesmo com música o que? eu sou uma pide piper regular uma artista você é louco é o que você é mas olha se funciona então... o que é? eu disparei o primeiro set de rescue botes tentar levar algumas criaturas para o botes capturado um teste para ver se elas funcionam não sei mas não sei não sei não sei Apedia Acho que eu consegui uma nova árvore de habilidade Eu tenho que tirar uma foto da Tabitha Tem como olhar o mapa? Tem como salvar o jogo Ótimo Ficou do outro lado Tchau Você encontrará as caturas de um em três estados diferentes Amigáveis, selvagens e infectadas Caturas melhoram que um filme você, não são alertados pelo seu presente Permitam carinho e seguem você se tocar a flauta Caturas selvagens podem escolher fugir ou atacá-lo Você pode debentar o som dela com a flauta Poder musticá-lo e torrar as amigáveis Impecavelmente Desculpa Não, tem que segurar um pouco mais Tudo 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 Agora sim Fazem Fazem carinho Que gostosinho Como é que faz mesmo para... Assim... Não está Não 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 É É Sim Aqui Aqui O O O O O Eu não quero fazer isso não Eu preciso agatar 10 dessas? Eu não queria fazer isso não Eu ainda não estou aceitando isso Não Eu apertei o B cara Eu não quero fazer isso não Aí, apertei o B, caraca. Ai, le doos! Eu não quero tirar eles do habitat deles, eu não quero tirar eles do habitat deles, sei lá eu não estou muito feliz com esse não. Eu não quero tirar eles do habitat deles, eu não sei. Um outro artigo estranho. Um artigo estranho. Um artigo estranho. Isso é bacana, né? Os computadores piscando são tudo de bom. Vamos ambientar bem. Basta de deboche, mocinha. Precisamos de equipamento para pesquisa. Veja só para ele, vai entender. Árvores de habilidades. Quais são as minhas novas habilidades? Permite que você potencialize o feixe e dobre o poder de absorção por tempo limitado. O feixe básico agora absorve a infecção mais rapidamente. Você pode ligar em cadeia quantas entidades desejar no feixe. Imagina o chum agora tem maior duração. Rolar. Se você pressionar o botão de esquiva duas vezes, poderá rolar para frente em vez de ataques iminentes. Concentração. Permite que você foque ao usar a câmera. Produzindo tempo para tirar fotos melhores. Ah, eu poderia ter tirado deles infectados. Eu não lembro da ave disso. Nenhum tinha criaturas agressivas. A câmera vibra quando um alvo rádio está próximo. Opa! É isso aqui que eu vou. É isso aqui. Vou pegar isso daqui. Porque é muito importante. E talvez esse aqui. É. Agora sim. Como vamos continuar causando algum problema. Por que eles fariam isso? Não sei, chefe Rondon parece alguém bem pesquisitivo. A gente não deve ter achado uma boa impressão. Viemos salvá-los, afinal. Não acredito que falo sobre a infecção. Não querem ir embora. Por isso que eu rolo muito de ideia. Toque essa música chique. Faça uma serenata. Acho que minha foto não funciona mesmo, né? Pode que eu rolo. Você vai pensar em uma solução. Por hora as criaturas estão reclamando. Continua rindo mais dela. Pois é, criatura do diabo inteiro. Salva a pântara. Por conta. Ou agora mesmo para a parada. É. Não envia as infectadas. Hum. Ok. O que é isso? O que é isso? Está bem. Fiquei. 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 Mas a premissa dele é a administração Essa coisa de você tirar os animais do habitat Nós viemos te salvar Isso tá muito, muito Eu acho que talvez seja proposital Que é aquela coisa bem Estados Unidos Trazendo liberdade Mas eu espero que Eu não quero ficar enviando Animais Pra um outro lugar Sei lá Isso aí não tá muito bem pra mim Bom, o jogo é incrível Isso é incrível Eu acho que isso Isso se tornando o habitat Monsters É meio que Sess Não é algo que eu gostaria de fazer Mas eu sei que é por Narrativa Porquê Eu acredito que Eles vão mudar o seu mente Depois As coisas assim Porque Nós vimos para salvar você Nós somos os saviores Essa Essa Sabeira Mentality Não Me 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 Mas Eu acredito que Isso é algo para depois Bom É isso Nos veremos na próxima Tchau 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 Tchau